Você sonhou com varrer? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com varrer, sonhos com faxina. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para a página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte, sonhei que varria o chão do quarto, mas havia tanta poeira que dava até para pegar com enxada e vassoura. E a vassoura se envergava pelo peso da areia. Então, onde a vassoura passava, ficava limpo como um caminho. E depois fui a arrumar a cama com muitos edredons e travesseiros. Meu irmão entra no quarto e fala que minha avó vai chegar e eu pensei no sonho. Bom, ali no sonho, o seu irmão, ele disse que a sua avó chegaria, mas na verdade não se trata da sua avó, se trata da sua mãe. Provavelmente a parte mais poderosa da sua psique, que é o subconsciente e é ela que proveu os sonhos, com certeza ela está ilustrando na personalidade da sua avó. Ela está projetando na sua avó falecida as qualificações da sua mãe. Então, quando o seu irmão chega e diz que a sua avó vai chegar, na verdade quem vai chegar é a sua mãe. Mas que a sua avó e a sua mãe, elas têm características muito parecidas e ambas podem ter ali impactado negativamente algo na sua psique, porque quando você limpa esse quarto e abre caminho, pode representar uma limpeza no seu subconsciente. Você está crescendo ali, você está se libertando de coisas inservíveis e prejudiciais. Mas só mesmo você vai conseguir discernir esse sonho 100%. A partir, é claro, desse detalhe de que quem vai chegar não é o seu irmão, mas sim a sua mãe. É preciso que você leve em consideração os sentimentos obtidos durante o sonho. Se você sentiu alegria ou alguma felicidade ao saber que a sua avó estava chegando, então representa ali momentos felizes, uma renovação, uma amistosidade ali, algo positivo entre vocês familiares. Mas se você teve sonhos negativos, se você não se sentiu bem ao saber que a sua avó retornaria, então provavelmente você não tem bom relacionamento com a sua mãe. Ou muito provavelmente, também, você nunca falou para sua mãe tudo aquilo que realmente gostaria de falar e pode não ser tão agradável ou fácil de falar. Eu quero também agradecer aos internautas que colaboram com o meu canal financeiramente a partir do botão Valeu Demais aqui embaixo no YouTube. O YouTube tem um botão chamado Valeu Demais e ali o internauta pode colaborar com valores a partir de R$ 2,00. Muita gratidão mesmo. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muita moça. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.